o salve salve aí galera tem oito gol na voz aí rapaziada tamo aqui no basquetebol stars e aqui galera vou jogar aqui mini jogos aqui corrida de sexta sexta os malucos aqui eu vou jogar aqui para vocês verem aqui beleza o basquetebol estão na sequência de 37 eu não vou pontuar essa semana galera o meu clube ser rebaixado entendeu eu vou essa semana não vou pontuar galera vou tá deixando na descrição o WhatsApp aí o grupo no WhatsApp aí beleza quem tiver interesse aí aprender um pouco aí as dicas aí beleza interagir no grupo lá seja bem vindo aí vai estar na descrição e aqui galera presta atenção que na lateral aqui né vai ficar parecendo uma bolazinha verde para você tá aumentando o seu tempo de arremesso entendeu vamos lá tá parecendo um pouco na lateral eu vou jogar bola lá para o meu tempo entendeu entendeu não vai fazer muito não vai fazer muito não vai fazer um tempo não vai fazer uma direção de uma situação é 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 60. e ainda 74 autores já fiz no máximo aí galera 73 eu quero quebrar meu vou correr aqui já ir mais não vou ter que focar aí beleza e aqui galera onde essas notas aqui onde essas notas era o XP lá das habilidades né que eu vou pegar esses pontinhos aqui esses chiquitizinho aqui trocava por uns pontos lá da habilidade entendeu que aí eu deixei no máximo através disso aqui ó aí ó eu vou fazer um vídeo explicando como você fazer isso aí então é isso aí galera cestas malucas aí ó beleza o link vai estar na descrição aí do grupo do basquetebol lá do WhatsApp serão todos bem-vindos lá galera até a próxima aí deixa o like se inscreve no canal e fui